Música Cara, que rolêzaço, hein? Cara, eu tô de cara com o lançamento dessa moto. Gente, aqui ó, venta do Batman. Um rolê bem underground, mais street, tá no meio do coração da capital da América Latina para... Uma moto urbana, né? Para pegar uma Hunter 350. Então, o grande lançamento da Royal Field para inundar, infestar a cidade de São Paulo e o Brasil inteiro. A gente teve um ride noturno, fizemos agora um ride diurno durante o dia para chegar aqui. O que é que tu mais curtiu nessa moto? Olha, Seco, a moto é muito ágil. A gente olha, às vezes, uma moto clássica. Cara, não parece que ela vai entrar no trânsito e pegar corredor. Cara, essa moto é impressionante. Eu acho que, para mim, é essa pegada que tu falou, de ter uma agilidade, uma moto que é meio que estilo clássico, mas que anda no trânsito como qualquer outra moto, street, voltada para isso. E o estilo, o design dessa moto está com uma pegada bem diferente. É aquele rolê mesmo, eu quero uma moto para correria do dia a dia, mas que tenha um pouquinho mais de estilo. Que é reggae, tem uma pegada que combina, inclusive, com o beco do Batman, onde a gente está. Porque como é uma moto urbana, a gente pensa, ah, não, não vou focar muito no conforto, né? Porque é para correria, que nada, pegaria estrada facilmente. Tranquilo. Garupa também, já vem com acessórios aí, dá para colocar um sisse que já tem de opcional. Tem também aquela parte da mala lateral, que também é na estileira da moto. Bom, eu tenho 162 de altura, é algo que a galera me pergunta muito, né? Principalmente iniciantes aí no mundo das motos. Ah, mas eu tenho medo de altura natural, assim, assim mesmo. Sim, claro. Eu vou subir nela. Sobe, mostra aí, ó. Vamos subir, gente. 162, ó, meu pé fica inteiro no chão. E o que eles mencionaram é que essa mudança de chassi, eles meio que afunilaram, deixaram mais slim. Era nesse ponto que eu ia chegar, que é o assento. Ele tem um desenho um pouco mais estreito e permite, ó, que pessoas de baixa e média de estatura tenham o alcance dos pés sem medo. E aí a gente já vai entrar num outro ponto, que é ela emagrecer um pouquinho, né, Vanda? Emagreceu, gente. 14 a 16 quilos a menos. Nossa. Como muda na agilidade, principalmente no trânsito. Não, isso conta. Ela tem 181 quilos em peso em ordem de marcha, ou seja, pronta pra rodar. Então ela tem uma redução de 14 a 16 quilos em relação às suas irmãs, a Classic 350 e a Metro 350. E aí ela tem rodas 17 polegadas na frente e atrás. A primeira moto da Royal a ter rodas 17 e 17. Bom pra agilidade do trânsito e que estão mais leves. A gente pegou um pouquinho de trânsito pra chegar aqui. Foi um trampo. E aí, como é que sentiu ela no corredor e tal? Olha, me senti segura, principalmente que a grande novidade também é que vem com a ABS. A ABS duplo canal. Então, gente, eu me senti muito segura. Olha, a frenagem dela, eu achei muito macia a embreagem dela. Eu tenho a maioria lá do motocross de utilizar dois dedos e tal, às vezes até um. Então eu consegui tirar o dedo muito bem. Foi leve, sentiu que ela tá de novo e de boa. O freio ABS duplo canal e são disco nas duas rodas. Então temos um disco grande na dianteira, um disco também considerável na traseira. Então a gente sabe que ela tem um pouquinho mais de 20 cavalos, dois quilos e meio aí de torque aproximado. E aí a gente pergunta como é que funciona esse motor, então? Como é que é a dinâmica dele? A gente vê que ele é um motor progressivo. Ele não é um motor que não vai assustar e também não é aquele motor que vai super empolgado. A gente não vai sair loucamente. A gente gosta que tem uma arrancada invocada, mas ela é progressiva, ela vai crescendo. Isso às vezes no começo meio que incomoda, porque a gente é acostumada a girar o cabo e ela sair com torque na mão. E ela não é progressiva, mas é justamente por isso. Uma moto para entregar, para deixar a galera que está entrando. E tem a ver também com o peso, como tudo. Sim, uma combinação. Não é só o motor, é a combinação inteira dela que acaba sendo desse jeito. Mas o trânsito para mim foi tranquilo. Foi, né? Mesmo ela sendo linear, eu acho que é a proposta dela. É, a gente consegue botar a segundinha, ultrapassar um carro, voltar, tem sempre o motor. Bom, e vamos falar também das versões, né? É, exatamente. Duas versões aqui no Brasil. A de entrada, dapper ou dapper, pode pronunciar de um jeito... E a rebel. E a rebel. É, rebel, rebel, que é a mais completa, que daí traz o sistema de navegação, alguns detalhes do tanque bicolor, né? Duas cores, que é essa que está aqui com a gente. E a dapper, que é a de entrada, que é a que eu achei mais bonita, a cinza. Ela não tem sistema de navegação e ela é uma cor única. Essa daqui já é minha preferida, eu gostei dessa cor, me apaixonei. E isso que é legal, a Rui oferece variedades de cores. Porque eu tinha pensado na questão do posicionamento, que eu até comecei com a galera, tinha gente que achou o pedal um pouco para trás. Muito recuado. É, recuado. Eu, para mim, a estatura ficou perfeita. Ficou ideal. Justamente porque eles até explicaram no lançamento, que eles pensaram até em manter a coluna... Bem ereta e tal. Isso faz diferença, gente. Sim. Porque olha, eu tenho dor na vambar direita. E braço relaxado, né? Exatamente. Então a postura, para mim, ficou tranquila. A não ser que seja uma pessoa muito alta. Ah, eu tenho 1,80m, 70 e poucos quilos e para mim foi tranquilo também, porque o banco tem bastante espaço, então eu não preciso ficar muito para frente, eu consigo ir para trás. Eu já ando aqui. Isso, então, mas é porque é isso mesmo, é o tamanho da perna. Você consegue se adaptar e daí nunca recuado. Sim, e a pedaleira um pouco recuada é justamente para deixar a moto mais dinâmica, tu tem mais agilidade. Quanto mais para frente, tu perde um pouco de... Mais para trás, tu tem um pouquinho mais de molejo para balançar. A parte do garupa também, ó, eu achei legal essa parte aqui, que é um detalhe, né? Que tem um protetor, porque como a gente coloca o pé, vamos sentar na garupa aqui. Quando a gente coloca o pé aqui em cima, ó, fica esse protetor, poderia ser só aqui, né? Você encostar aqui, né? Porque é muito comum, né? Porque, ó, vamos pôr, eu vou subir também, então, para botar o pé. Vamos de garupa. Ó, o meu pé vem até aqui, coloca o teu pé. O teu pé nunca vai ficar lá para frente, ele realmente vai ficar para trás. Exatamente. Então, se não tivesse esse protetor, ele ia, o cocanhar ia ficar ali no escapamento. Apoiado no escapamento. Você ia derreter o tênis e ia em dentro. Ia derreter. E a moto, estragar a moto, enfim, é isso. Agora, bora. Bora, então? Vamos rodar um pouquinho? Gente, vai comentando aí qual cor vocês seriam, gostaram da moto, o que vocês acharam do valor da moto, né? Exatamente. Deixa aí embaixo nos comentários. E aí, qual é a cor que mais gostou? A Vans gostou dessa? Eu gostei da cinza e é exatamente isso. Vai entregar uma cor para cada um. Então, deixa que eu piloto. Então, vai. Sobe aí. Eu vou na garupa aqui. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto